Fala, gente! Vanderlei Luxemburgo pode ser executivo do Corinthians em 2024? Vocês viram que o treinador aí tá chamando atenção e se destacando no quesito gerenciamento, né? Tanto de grupo, enfim, até conflitos com a torcida. Ontem, no protesto, ele se reuniu ali com os torcedores, foi lá conversar com os torcedores, pediu dez jogos, enfim, também tem colocado a casa em ordem. E esse assunto de Vanderlei, primeiro treinador por alguns meses e depois executivo, já foi discutido recentemente, eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem o apoio da Casa Branca, escola de inglês há 35 anos em Santos, e vou falar pra você, amigo, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, Casa Branca é sensacional e você precisa fazer inglês de verdade, e é na Casa Branca. As matrículas estão abertas aí pra turmas de iniciantes, enfim, avançadas. Tem também um curso pra mulheres agora, né, a Casa Branca sempre inovando, um curso somente pras mulheres durante a tarde, aí que legal aí, ó, pra mulherada. E tem também pras crianças, a partir de seis anos, tá, você pode escolher uma ou duas aulas por semana. Enfim, faça inglês na Casa Branca, há 35 anos em Santos. Tá cheio de corintiano que mora em Santos, que me acompanha, que eu sei, na Praia Grande, enfim, na região, faça inglês na Casa Branca, tá, um curso personalizado com o seu objetivo, vai fazer uma viagem, enfim, Casa Branca é muita tradição, não é à toa que está há 35 anos em Santos. Tá certo? Não esqueça de deixar o likezão aqui, ó, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você colaborar com o canal Café do Setorista, que não para de crescer. Quero agradecer os inscritos, né, os novos inscritos, 120 mil inscritos, né, chegamos a 120K. Quero agradecer também os novos membros e cada um de vocês aí que tem realmente estado conosco diariamente e recebido as notícias do Coringão. Ontem soltamos uma bomba em relação ao Bruno Mendes. Agora vamos falar de Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei chegou como técnico pra resolver uma crise no Corinthians dentro e fora de campo. Essa é a verdade, um verdadeiro executivo. Por que que eu falei a questão de Vanderlei Luxemburgo podendo ser executivo do Corinthians em 2024? Primeiro porque ele assinou um contrato com o Corinthians somente até o fim do ano, quando termina a gestão de Duírio Monteiro Alves. Segundo porque isso já foi discutido recentemente no Santos. No ano passado, tá, um pouco antes do final do ano passado, o Andrés Rueda, antes de fechar com o Falcão, queria trazer Vanderlei Luxemburgo pra ser o executivo do Santos. O Vanderlei fez a seguinte proposta pro Andrés Rueda, na verdade uma contraproposta. Eu aceito, tá, eu aceito ser executivo, mas eu quero terminar o ano como treinador. Ele queria, por mais de seis meses, mais ou menos, aproximadamente seis meses, eu não lembro exatamente quando foi feita essa proposta, mas ele queria, em 2022, ser treinador do Santos, e em 2023 começar o trabalho de executivo. Por isso que eu tô levantando a tese, por quê? Porque o Vanderlei pode tirar o Corinthians da crise dentro de campo, ele já tá ajeitando a casa fora de campo, e ano que vem, dependendo qual seja o presidente do Corinthians, porque vai ter as eleições em novembro, a gente não sabe se a chapa da situação vai ganhar, tem o Augusto Melo que já lançou a sua candidatura da oposição, da oposição, e da situação ainda não tá definido quem será, né, o André Luiz, o André Negão, hoje é o candidato aí que aparece aí como, pode ser o André Negão, talvez o favorito aí, pra concorrer com o Augusto Melo. E aí a gente não sabe o que será de Vanderlei do Xemburgo. Ele, o novo presidente pode querer um novo treinador, e vai precisar de um executivo. E o Vanderlei, que já tem essa intenção na carreira, poderia muito bem assumir essa função. Por que eu tô falando isso? Porque ele já está agindo como executivo no Corinthians. Além de treinador, ele vem tomando, tomando posições e, enfim, se envolvendo em situações que era pra Alessandro resolver, e que o Alessandro não resolveu nada, desde que chegou o Corinthians, não conseguiu resolver nenhum conflito. Aliás, o Alessandro não tem nem como, né? Ditar ordens pro Vanderlei, foi jogador do Vanderlei. O Vanderlei, enfim, tem muito mais autoridade que o Alessandro, inclusive, sobre ele. Então, olha só, o Vanderlei tem tudo pra ser executivo. Primeiro, vamos lá. No Corinthians hoje, ele já geriu a situação do Pedro. Uma vergonha, porque o Alessandro não pediu isso. O Fernando Lázaro só dizia amém pra tudo que o Alessandro e o Duírio queria, né? Então, dizia, então, o Pedro não ia jogar no Corinthians durante o Mundial sub-20 da categoria que vai ser disputada agora nesse mês de maio, começa agora em maio, na Argentina. Porque o Lázaro é amém, amém, amém. Enfim, Vanderlei não. Ele foi lá já, como um belo executivo, geriu a situação. Aí, como técnico e executivo, tá? Porque ele quer contar com o Pedro dentro de campo e falou que não falou pro Corinthians entrar na parada, na briga, pra não liberar pra CBF. Já tava tudo com passagem comprada, pronto. Foi lá e conseguiu, tá? Esse é Vanderlei Luxemburgo. Segundo que, como um bom executivo, ele tá organizando o clube, tá? A parte física, a parte técnica, a parte emocional, a parte motivacional, que tem profissionais lá que não tinham mais ânimo pra trabalhar. Com o Cherburgo, agora, muita gente tá animada. Isso é coisa de um executivo, tá? A parte emocional dos atletas, conversar, enfim, a experiência que ele tem, ele tá organizando, trouxe o Melo como uma espécie de supervisor da parte física do Corinthians, que não vai bem das pernas, literalmente, há muito tempo, né? Sob o comando do Flávio de Oliveira. Então, ele tá gerindo toda a situação como um bom executivo. Tem tudo pra ser um grande executivo o Vanderlei Luxemburgo. Porque o Duíro falou que o Alessandro é o melhor executivo do país só por questão de amizade, porque é amigo do Alessandro, porque não tem como, velho. Os caras erraram demais. Mas, enfim, deram uma temporada pro Silvinho, uma pré-temporada pro Silvinho, deram duas pré-temporadas pro Lázaro. Que executivo é esse que não conseguiu gerir a situação do Vitor Pereira? A gente sabia... Eu, como repórter, sabia o que tava acontecendo, que não era só a questão da sogra. Eu informei em primeira mão pra vocês aqui. Por que o Alessandro, que sabia, não resolveu? Ou todo mundo lá é bobo? O que que acontece? Não sei de nada, não sei de nada. Enfim, péssimo executivo. E o Vanderlei, sim, duvido que o Vitor Pereira faria com o Vanderlei o que fez com os inocentes do Ilho Monteiro Alves, presidente, e também o Alessandro, o melhor executivo do país, segundo o do Ilho. Então, gente, agora é só você pensar comigo. Você acha que o Vitor Pereira ia brincar pra cima do Luxemburgo? Para! Nunca! Nunca! Enfim, não tô falando aqui que o Vanderlei é o melhor profissional do mundo, tá, gente? Não tô aqui pra... Enfim, eu nunca sentei pra tomar um café com o Vanderlei, não tenho nada com ele. Só tô analisando coisas que eu acredito que seriam interessantes. Pra mim, o Vanderlei, como executivo no lugar do Alessandro, já fez mais em uma semana do que o Alessandro. Questão de torcida. Todo mundo corre, todo mundo se esconde, ninguém dá a cara a tapa, o Vanderlei sai lá no meio do protesto pra falar com os caras. Questão de gerenciamento de conflitos com esse de executivo. de chegar lá pra torcida e negociar a situação. Pediu dez jogos, tal, tal. Tem moral pra isso, tem currículo, tem low-how. Enfim, tem experiência. Foi lá, conversou com os caras, né? E acabou transformando um protesto aí, jogando a favor do Corinthians, um protesto que era totalmente contra. Enfim, coisa de executivo que o Alessandro e o próprio Duílio não conseguiriam fazer nunca. Então, o Vanderlei tem tudo aí pra ser um bom executivo. questão da imprensa, né? Alessandro não fala, Alessandro e Roberto se esconderam durante toda a gestão, mais de dois anos se escondendo. Apareceram duas ou três vezes quando o time ganhou. Duílio também fala pouco. Enfim, o Vanderlei Luxemburgo, você vai ver os jornalistas, só elogios, só elogios, porque ele foi lá e ganhou os caras, meu irmão. não informou nada, tá? Eu tô falando coisa pro clube, tá? Porque pra mim não é interessante. Pra mim não é interessante. Mas o que o Vanderlei fez? O Vanderlei foi lá e dominou toda a situação na coletiva. Não deu uma informação e todo mundo ficou feliz com ele, digo, em relação aos jornalistas, porque ele conseguiu gerir bem a situação. Isso eu não tô fazendo crítica pros jornalistas, não. Eles perguntaram. O Vanderlei, que é o rei do media training, enfim, não respondeu nada, né? Bah, churrasco, tal, não sei o quê. Vou abrir treino, meu irmão. Ganhou os caras, coisa que o Alessandro, aquele, né? Aquele sono, não resolve nada. Enfim, geriu essa situação também. Imprensa, torcida, grupo, jogadores, né? Colocando os jogadores cada um no seu lugar. Enfim, puxando os jovens, gerindo situações, equilíbrio. É um executivo de futebol. E sem falar, que aí vem, que eu já fui setorista com o Vanderlei de técnico, né? E não foram poucas vezes. É uma coisa que o Vanderlei fazia muito no passado. É, outra coisa, né? O Corinthians, né? Abrindo aspas aqui, abrindo, né? É um parêntese aqui, na verdade. É, pra, antes de falar isso, que eu quero pontuar em relação ao Vanderlei, pra gente fechar esse vídeo. O Vanderlei, o Corinthians montou um time totalmente errado, né? Totalmente errado. O time do Corinthians é todo desregulado, todo desequilibrado, né? Jogadores, muitos jogadores acima da idade, não tem quase ninguém de quebra-linhas, de profundidade, tá cheio de defeito o time. O Vanderlei do Xemburgo, como executivo, junto com um bom técnico, você imagina que vai montar um time errado pela experiência que tinha, porque esse era um dos grandes méritos do Vanderlei. Posso usar esse jogador aqui, posso usar aquele jogador ali. E uma coisa que ele sempre fez, não sei se você lembra, tá? O Vanderlei, quando ele tinha o domínio da situação, ele contratava um jogador, uma revelação de um campeonato, só pro rival não contratar. Ele nem precisava do cara. Nem precisava na posição. A posição, nem precisava fazer aquela contratação. Já tava cheio de volante, ele trazia mais um, só pra, porque ele sabia que o cara era bom, pra não ter o cara contra ele no rival. Entendeu? Pega, por exemplo, vou fazer aqui um, é um, vai, o Pablo Roberto, do Remo, o São Paulo tá querendo ele. Ele falou, opa, vai lá, contrata. O Corinthians pega, não reforça o São Paulo. Everton Ribeiro, ficou livre no mercado, né, os cruz paulistas vão pra cima. Mas, nem precisa, vem o Everton Ribeiro. É tipo, é, é, essa situação. Lucas Veríssimo, pô, o Murilo tá voando, o Bruno Mendes voando, o Gil, não sei, aconteceu um milagre, o Gil, o Palmoena, não precisa de zagueiro, mas vai reforçar o Palmeiras, o contrato, entendeu? Assim, eu tô dando alguns exemplos mais grosseiros, mas no passado ele fez muito isso. Sem falar os jogadores que queriam ser treinados por ele, eu lembro, eu cobria o Santos na época, o São Paulo saiu na frente da negociação pelo Zé Roberto, que tava no Bayern de Munique, mas o Vanderlei no papo trouxe o Zé Roberto pra ser camisa 10 do Santos e acho que em 2007, não lembro exatamente, eu já era setorista lá do Santos, o Zé Roberto só veio por causa do Vanderlei, que o Vanderlei falou pra ele, vou te dar uma nova função, né, o Chico vai jogar muito comigo, deu a 10 pra ele e jogou de segundo atacante, tá, o Zé Roberto, e brilhou no Santos naquela passagem. Enfim, então o Vanderlei tem tudo sim pra ser um executivo no Corinthians, se o Corinthians quiser, na próxima temporada, caso, assim, é difícil falar que o Corinthians vai ganhar títulos, não é? E técnico só fica com, infelizmente no Brasil, com resultados. Caso o Corinthians não ganhe títulos, né, e o Corinthians estiver pensando até no Tite, na volta, não sei, entendeu? Isso vai depender muito de quem vai ser o novo presidente do Corinthians. Tá aí um nome interessante, o Vanderlei queria ser executivo já há um tempo atrás, mas queria mostrar, ele tá com vontade, né, porque no Santos ele já queria mostrar que ainda podia ser técnico, por isso não aceitou o cargo de executivo já de cara, mas no Corinthians pode acontecer o que ele pediu pro Santos no ano passado, ser treinador até o fim do ano e depois executivo. Por que não? Não tô querendo encerrar a carreira do Vanderlei, não, tá? Só tô pensando, querendo resolver a crise do Corinthians que tá feia, meu amigo. se você concorda comigo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, ative aqui as notificações, porque é importante nesse período, enfim, o canal continua crescendo a cada dia, sempre trazendo as bombas pra você em primeira mão, tá? me segue lá no Quai, vídeos curtos a todo momento, é bem legal, tá bom? Não esqueça de ser membro aqui do canal, planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Vem ser membro aqui do canal Café do Setorista, tem o meu canal também de entrevistas, tá? Que a gente vai voltar com novas entrevistas e não se esqueça de deixar o likezão e se inscrever aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, um ótimo domingo, um domingo abençoado pra você e pra sua família, tá bom? E até o próximo café, valeu.